Não existe paz perpétua, mantenho a de espírito, cadeira elétrica Confio em onze discípulos, que seja feita a luz De balaclava pra levar pra casa, farda na noite virou capuz Atriz seduz, tem cada esquina um sinal da cruz A proteção, devora antes da rima a oração Na de ser livre, ser só sobrevive, sente os efeitos da escravidão Foda-se os papéis, assina embaixo de quem faz, temos mais ateus ou mais fiéis Bales ou igrejas, presídios ou escolas, temos mais dúvidas que certezas Nobres é papo reto e ativistas de sofá, botem fé que é hora do ataque São nunca linha de frente, dispensa os calibre, eles tem medo quando eu tô com o mic Quem quiser chegar pede licença, o mundo é bem mais louco que cê pensa Tem pra trocar, pra brincar, pra atacar Bate cabeça Quem quiser chegar pede licença, o mundo é bem mais louco que cê pensa Tem pra tocar, pra brincar, pra atacar Bate cabeça Pode pilote, o tempo que mostre, faça o que goste Profissão por roda ou por esporte Sorte ou juízo, prejuízo, cotabilizado Saio perdendo, mas no atraso quem tá do meu lado Aliado na tristeza e não na alegria É só o que acontece de ruim e o que acontece de pior Serve pros momentos bom ficar atinindo Quem já chorou dá mais valor pro sorriso Imortaliza o verso, infoliverso, inverso do universo morto Condição adversa, pro seu desconforto Caso contrário, comprove ou inove seu confronto Ou faz ficar batendo ponto com medo de encontro Estratégia que é um espanto, mas sabe que tamo pronto Hoje tá sorrindo, amanhã pode tá ir pranto É um dia após o outro Jogando jogo, acima de tudo é conteúdo Num quadradinho de oito Quem quiser chegar pede licença O mundo é bem mais louco que cê pensa Tem pra tocar, pra brincar, pra atacar Bate cabeça Quem quiser chegar pede licença O mundo é bem mais louco que cê pensa Tem pra tocar, pra brincar, pra atacar Chega junto se for louco o suficiente Bate cabeça, pesa na mente, altera o inconsciente Invade o ambiente Quima explosiva, combatida que sustente Treme o chão, mais da força pra que agente A proporção da explosão, da erupção Sem interrupção, vamo que vamo A força da união que vai acontecer Cultura de rua e ascensão, isso só tem a crescer Por isso termo muito a fazer Vão na massa que não é de graça Arregaça e a manga e faça Porque tudo passa e você pode nem ver Tamo preparado pro que der e vier Perder ou vencer Pois se tentar, ninguém nunca vai saber O mundo é louco, louco demais pra gente entender Dinheiro é pouco pra quem quer muito mais que sobreviver Nada pode parar, quem sabe o que quer Na fé que move montanha unindo tamo de pé Hey, quem quiser chegar pede licença O mundo é bem mais louco que cê pensa Tem pra tocar, pra brincar, pra atacar Bate cabeça Hey, quem quiser chegar pede licença O mundo é bem mais louco que cê pensa O mundo é bem mais louco que cê pensa Tem pra tocar, pra brincar, pra atacar Bate cabeça Paz 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 Paz